Saudações meus camaradas RetroGamers, e hoje estou aqui direto do Shopping Fred da Costa, né cara, fazendo um conteúdo especial pra vocês, que é, estou aqui no Museu dos Videogames, sim cara, e daqui a pouco vou mostrar vários videogames de todas as épocas, não vou gravar tudo, mas quase tudo aí pra mostrar pra vocês, os videogames mais novos que eu não gravei, gravei também algumas pessoas, é, jogando, também, é, Botei bem perto, né, pra vocês lerem as noves de cada vídeo dele, então, solta a intro! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal